Primeiro domingo da quaresma. Durante quarenta dias, Jesus esteve no deserto e lá foi tentado pelo diabo. Nesta quaresma que iniciamos na quarta-feira de cinzas, caminharemos quarenta dias em preparação e revisão de vida para nos prepararmos para a Páscoa, a festa da ressurreição da vida que vence a morte. Aproveite esse tempo e faça uma avaliação de sua vida. Sempre é tempo de mudar. Querido povo de Deus, Jesus vai para o deserto e lá é tentado pelo diabo para abandonar seus propósitos e se deixar levar pela fama, pelo poder e pela ganância. Mas ele também mantém-se firme no seu propósito, pois sabe que não são essas coisas que trarão a felicidade e a salvação para a humanidade. Durante quarenta dias, nós também intensificaremos nossas orações e nossos propósitos de conversão. Não é um tempo de superstição, nem de cultura popular ou folclore. Não, em absoluto. É tempo de reavivar a fé, de despertar em nós de novo o sentimento de temor e respeito a Deus e o desejo de viver uma vida mais santa, evitando o pecado. Procure saber em sua paróquia os horários de missa, busque a confissão, a direção espiritual, reze com mais frequência. A fé não é algo ultrapassado. Deus nos quer e nós só teremos paz quando repousarmos no seu amor. Oremos. Concedem-nos ao Deus onipotente que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus do Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.